Seja bem-vindos ao canal Chromos Games. Nem todo mundo tem acesso a um computador de última geração para jogar jogos de PC. Mas há muitos jogos leves se você tiver uma máquina com médios requisitos gráficos. Por isso fizemos essa lista com ótimos jogos de PC médio para você divertir com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Persona 4 Arena Max é um jogo de luta que traz diversos modos. Semelhante a um jogo de fliperama, possui modos versus, modo história, tutorial e outros. O jogo também possui um sistema que permite customizar seu personagem, semelhante aos jogos de RPG. Far Cry 4 coloca você mais uma vez no meio de uma guerra civil. Dessa vez o cenário é uma ilha na região do Himalaia, onde o personagem tem descendência. O jogo oferece um imenso mundo aberto e um arsenal gigantesco de armas e equipamentos. Far Cry 4 também explora a temática sobrenatural, que enriquece muito a história e a jogabilidade. Darksider 2 é um excelente jogo hack and slash. Nele o protagonista é a morte, um dos quatro cavaleiros do apocalipse, que tem a missão de inocentar seu irmão, o cavaleiro guerra. Esse jogo tem uma brilhante jogabilidade e influências de vários jogos. Com excelentes batalhas, o jogo também apresenta várias armas, armaduras e itens para serem equipados. Com certeza, essa é uma nostálgica e divertida opção para os fãs do gênero. Counter Strike Global Offensive é um famoso FPS que expande a jogabilidade de ação baseada em equipes. O jogo possui novos mapas, personagens, armas e modos de jogo. O game ainda possui um modo em que você pode montar uma partida repleta de jogadores controlados pela máquina. Ideal para treinar suas habilidades caso você precise. A história de Assassin's Creed Rogue é considerada a mais rica e envolvente entre todas as anteriores. Com vários personagens e situações que dificultam o jogador a definir qual lado seguir. Em termos de conteúdo e jogabilidade, o jogo é bastante rico. Com muitas missões de furtividade, o jogo é completado por pilotagens de embarcações e combates náuticos. Conforme você avança no jogo, é possível aprimorar não só o seu personagem, mas também o seu navio. Adquirindo novas armas e itens de defesa. Little Nightmare 2 é um jogo de aventura e suspense que mistura conceitos básicos de plataforma com enigma. Isso deixa a jogabilidade mais interessante e imersiva nesse jogo de suspense. Onde você controla duas crianças por enormes ambientes. Nessa aventura, os protagonistas estão presos em um mundo distorcido pelas transmissões de uma torre distante. Com uma ambientação genial, gráficos perturbadores e uma trilha sonora de tirar o fôlego. Little Nightmare 2 é um excelente jogo com uma jornada impactante. Battle Chaser Night War é um jogo de RPG inspirado em grandes títulos do gênero. O jogo é uma combinação de RPG por turnos com um sistema de exploração de masmorras, apresentando os personagens e cenários numa visão isométrica. Além das batalhas, o jogo também possui um sistema de crafting, missões, pescarias e outro. Battle Chaser é uma ótima mistura de RPG com elementos de quadrinho e cenas arrasadoras. Hollow Knight é um game de sucesso. Nesse jogo que mistura batalhas intensas com muitos enigmas num gigantesco mapa, você é um guerreiro que decide entrar nas cavernas que abrigam as ruínas do reino Hollow Nest. Com uma jogabilidade fluida que vai se intensificando à medida que sobe de nível e desbloqueia novos poderes. O game conta com obstáculos que só poderão ser superados caso possua determinada habilidade. Hollow Knight é um jogo com batalhas difíceis, divertido e uma história envolvente. Metal Gear Phantom Pain oferece mais liberdade ao jogador para decidir como concluir as missões. Durante as missões, o jogador pode explorar um imenso mundo aberto e se aproveitar da inteligência artificial aprimorada para criar situações que desejar. O jogo também se destaca com imenso conteúdo e alto nível de interação com o ambiente. Tanto o clima quanto o ciclo dia-noite influenciam diretamente na dificuldade das missões. O jogo apresenta ótimos gráficos, jogabilidade e um excelente gameplay. Paladins é um jogo com a temática de fantasia de tiro entre equipes. Nesse jogo você pode misturar o uso de magias com armas com um lendário campeão do reino. Esse é um jogo totalmente gratuito que também disponibiliza a customização de um baralho de cartas com habilidades especiais para você montar seu próprio estilo de jogo. Nesse jogo de tiro online, os jogadores poderão contar com mais de 20 personagens selecionáveis. Todos eles divididos entre 4 classes principais onde é preciso ter o controle das habilidades e características para vencer. Sea of Thieves é um jogo de aventura online em primeira pessoa com a temática de piratas. O jogo se passa num gigantesco mundo aberto em que os jogadores têm que completar as mais variadas missões tendo como objetivo se tornar um pirata lendário. Nesse jogo você pode se juntar com outros jogadores para completar missões porém nada impede que futuramente você se enfrentem numa batalha divertida nos Sete Mares. Nesse jogo você controla a morte que está atrás dos seus funcionários enquanto tenta restaurar o equilíbrio do mundo dos mortos. Nesse jogo de ação em 2D, você irá explorar os lugares estranhos. Conhecer divertidos e intrigantes personagens enquanto utiliza sua foice em batalhas eletrizantes. O jogo possui um sistema de aprimoramento de habilidades ligados à foice por combates hack and slash num ritmo acelerado. Além de contar com várias armas e feitiços exclusivos que podem ser encontrados e atualizados para criar as mais variadas combinações devastadoras. Have a Nice Death é um jogo divertido com ótimas batalhas. Esse é um jogo de gerenciamento em que você controla um grupo de pessoas que acabou de cair em um planeta alienígena. Nesse jogo, cada um de seus colonos tem necessidades e às vezes essas necessidades entram em conflito. O horror de uma pessoa em ver um cadáver é a alegria de outro psicopata. Se você desejar criar uma colônia de traficantes de escravos, canibais ou fanáticos religiosos, isso dependerá de você. RimWorld irá surpreendê-lo constantemente, não importa o caminho que você tome. Warflame é um jogo de ação online com excelentes gráficos. Nele você controla um soldado, que ao longo do jogo aprimora sua armadura, incluindo cada vez mais ferramentas e utilidades. O jogo possui uma temática espacial, dividida em missões em que exploramos o sistema solar. Nele nós derrotamos vários chefes poderosos, pegamos vários itens, montando times com outros jogadores e etc. Sem dúvida esse é um jogo de qualidade. Em GTA 4, exploramos Liberty City, uma cidade fictícia baseada fortemente em Nova York. Em GTA 4 que foi adicionado a mecânica de cobertura. Com ela que você pode se esconder atrás de qualquer objeto e observar bem os inimigos para sair atirando. O jogo também conta com um modo multiplayer muito divertido, no qual 16 jogadores podem disputar o domínio da cidade, utilizando todos os meios de causar caos que já conhecemos em GTA. Green Dawn é um RPG de ação de alto nível, que se passa em um ambiente sombrio e construído com base na estética da era vitoriana. Sua história se passa em uma era na qual duas raças de poderes superiores se encontram em guerra. No meio de tudo, com poucos recursos, estão os humanos. Nesse jogo, os combates são intensos e o sistema de desenvolvimento de personagem é excelente. Esse é um ótimo jogo que vale a pena conferir. Iratus é um ótimo jogo que foi inspirado em Darkest Dungeon. Esse é um jogo de RPG sombrio, dotado de um estilo visual muito bonito e mecânicas bem atrativas. Nele você lidera um exército de mortos-vivos para ajudar um necromântico enfurecido em sua missão para chegar à superfície e levar a morte ao mundo dos vivos. Esse é um ótimo jogo com a dificuldade acentuada em uma jornada desafiadora. Elseworld é um RPG de ação com ótimas mecânicas. O jogo possui muitas lutas e formas de evoluir os personagens, além de contar com um grande sistema de customização de personagens que lhe dá uma experiência única. Nele você poderá contar com a jogabilidade acelerada dos jogos multiplayer, animação impressionante e chefes épicos. Team Fortress 2 é um jogo de tiro que conta com várias classes de personagens, cada uma com armas e características próprias. O jogo possui vários modos de competição, excelentes gráficos cartunescos e uma ótima jogabilidade. O jogo é extremamente divertido e uma ótima opção para fãs de FPS. Don't Starve é um jogo de sobrevivência que conta com as mecânicas clássicas do gênero com a necessidade de farmar recursos para se alimentar, construir ferramentas e abrigos, ou para equipar para as batalhas. O jogo se destaca com a identidade visual única. Todo o cenário e os personagens são ao mesmo tempo sombrios e cativantes. O jogo também conta com ótimo conteúdo desbloqueável, já que é possível destravar vários personagens que afetam bastante o gameplay. Need for Speed Underground 2 é um jogo clássico de corrida, com a física e mecânica bem realista e muitas pistas. Você pode pilotar muitos carros diferentes e melhorar cada um deles. O jogo apresenta bons gráficos, boa jogabilidade e uma excelente trilha sonora. Bom pessoal, já estamos chegando no fim dessa lista. Espero que todos tenham gostado. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esses jogos. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima.